Mais uma semana em que os mercados começam prestando atenção na tramitação do pacote de bondades apresentada pelo governo federal, foi aprovado pelo Senado na semana passada e segue seu curso na Câmara dos Deputados. A atenção vai recair sobre possibilidades de ampliação tanto do valor quanto do prazo dessas medidas. Tá no ar o Política na Semana, o que de mais relevante você precisa saber da agenda da política nesses próximos dias que vai chamar a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, do time de análise política da XP, e trago aqui pra você o que a agenda da política reserva nesses próximos dias que vai atrair a atenção do mercado. É mais uma semana em que o foco principal vai recair sobre a tramitação do pacote de bondades apresentado pelo governo federal no início do mês. A gente lembra o pacote inicial previa a compensação da União para que os estados reduzissem tributação sobre alguns produtos, mas houve uma mudança de rota nesse meio tempo e a gente fala agora sobre auxílio direto. extra que pode ser pago pelo governo federal a algumas famílias. A proposta passou no Senado Federal na semana passada, com ampla votação, prevendo, entre outros pontos, uma ampliação do Auxílio Brasil, que vai passar de R$ 400 para R$ 600 até o final do ano, e vai incluir 1.600.000 famílias que não recebiam o benefício, além da criação de um voucher para caminhoneiros e outras medidas acessórias. A proposta chega agora à Câmara, com o governo pedindo pressa aos deputados para que essas medidas possam ser implementadas ainda a tempo de que seus efeitos sejam sentidos no processo eleitoral de outubro desse ano. O governo discute estratégias regimentais para acelerar o prazo que você precisaria ter normalmente para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Deve pular algumas etapas juntando essa proposta que chega agora com outras que já tramitam. Tudo isso para conseguir ter a promulgação dessa emenda constitucional ainda antes do recesso parlamentar nessa primeira quinzena de julho. O mercado acompanha a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados, tentando entender se vai haver algum tipo de ampliação, tanto nos valores quanto no prazo dessas medidas. Isso já aconteceu no Senado Federal. O relatório inicial do senador Fernando Bezerra Coelho, que autorizava gastos na ordem de R$ 38 bilhões, mais ou menos, fora do teto de gastos, foi acrescido de outras medidas, chegando ao montante atual de R$ 41 bilhões, R$ 250 milhões, que vão poder ser gastos além do teto, além do limite de despesas que o governo tem para cada ano. Houve outras tentativas, por exemplo, de estender a validade dessas medidas, todas temporárias para esse ano de 2022, e é com esses dois vieses principais que o mercado vai se preocupar. Extensão dos valores ou extensão do prazo dessas propostas que estão em discussão. Ainda assim, diante da pressa do governo e da pressa dos próprios congressistas, que também imaginam ter benefícios ali com a aprovação dessas medidas para a implementação já em agosto, a tendência é que não haja mudanças estruturais na proposta, que exigiriam uma nova votação pelos senadores, atrasando a sua implementação. O calendário prevê a discussão pela comissão especial já nessa semana, e como eu disse, posterior votação pelo plenário, ainda antes do final desse semestre legislativo. De resto do ambiente geral no Congresso, vale a pena prestar atenção na decisão que vai ser tomada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a instalação de uma CPI para investigar suspeitas no Ministério da Educação. Há uma série de estratégias do governo para tentar evitar um impacto mais direto. Uma delas seria ampliar o escopo do que vai ser investigado nessa comissão de inquérito, que poderia incluir também obras que ficaram paradas em gestões anteriores, gestões do PT, que os governistas têm interesse de levar à discussão também. A segunda estratégia seria deixar para fazer a discussão, de fato, dessa CPI, apenas depois do processo eleitoral em outubro. São essas as duas estratégias principais que os governistas têm tentado implementar para evitar um impacto mais direto dessas investigações durante o processo eleitoral. Tramitação da proposta que cria benefícios adicionais, defendida pelo governo federal, e foco na instalação da CPI do MEC, que são esses dois pontos principais da agenda da política nesses dias que o mercado vai prestar atenção. E eu volto na próxima segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto